A abertura do São João aqui de Maceió foi realizada ontem em Fé Não Velho e contou com a participação da cantora Elba Ramalho. É isso mesmo, você acompanha a partir de agora. Oi, Ivo! Acorda, filho! Vem comigo! Aninha, joga aqui, na tela. Sinônimo de forró e de nordeste, Elba Ramalho abriu oficialmente as comemorações do São João de Maceió. O show de abertura das festividades aconteceu no bairro histórico de Fé Não Velho. Mesmo ainda se recuperando de uma chikungunha, a cantora não perdeu o ritmo e levantou o pulo. Estou feliz, eu estou meio ruim porque estou saindo de uma chikungunha. Saindo não, estou em plena chikungunha e sabe Deus como é que tem sido difícil para mim trabalhar. Mas eu vou dar o meu melhor possível, o show é maravilhoso, tem uma equipe, um elenco grande, a voz está boa. O problema todo é a força, mas hoje eu canto e as pessoas dançam, né? Mas estou muito feliz, estou muito feliz. São João é uma festa que tem tudo a ver comigo e é sempre empolgante para mim trabalhar. O prefeito Rui Palmeira participou da abertura da programação. A gente abrir o São João de Maceió com o Elba Ramalho, há muitos anos isso não acontece e para nós é motivo de muita alegria ter a abertura do São João com o Elba Ramalho e aqui em Fé Não Velho, esse bairro histórico, esse bairro que lembra tanto uma cidade do interior, as pessoas tão acolhedoras. Então tenho certeza que será um grande São João, Elba Ramalho hoje em Fé Não Velho e a partir do próximo fim de semana Jaraguá com várias atrações nacionais e locais que vão fazer um grande sucesso. E a programação aqui na capital continua nesse final de semana, hein? De sábado, domingo e segunda acontece o Arraia Central no estacionamento Jaraguá com atrações como Forró do Moído, Alcimar Monteiro, olha que maravilha, Flávio José e Eliane, viu? As atrações também acontecem nos dias 28 e 29 de junho já na Praça Marcílio Dias. O Arraia é pé de serra com Vila Cenográfica, trios de forró aqui de Alagoas, que maravilha, viu, cara? Show de bola é um evento que tem que ser comemorado por toda a família, né? Um evento para toda a família com segurança, é claro.